Olá, sou Camila Fonseca Lenz, meu sinal é este na língua de sinais e sou orientanda da professora Sandra Regina Login. Sinal. O título do nosso trabalho de mestrado é O Recurso Audiovisual no Ensino de Surdos numa Abordagem Ciência, Tecnologia, Sociedade, Ambiente com a temática radiação e sua relação com a saúde humana. A pergunta de pesquisa nasce a partir de minhas experiências e inquietações profissionais e na necessidade das pessoas surdas terem acesso ao conhecimento sobre o tema, radiações e suas implicações na saúde humana e considerando também a área de concentração da nossa pesquisa que envolve ciências no ensino de química. Assim, formulamos a seguinte pergunta. Como os recursos audiovisuais podem contribuir para o ensino inclusivo de surdos no que tange a temática radiações e suas relações com a saúde humana? E a fim de responder a nossa questão de pesquisa, traçamos um objetivo geral que foi o de avaliar o uso dos recursos audiovisuais com a interpretação em libras para o ensino da temática, radiações e suas relações com a saúde humana numa abordagem Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente Sinal CTSA Na escrita da dissertação fizemos um apanhado geral de legislações que favorecem a educação de surdos Então, trouxemos a Constituição Federal de 1988, a Declaração de Salamanca de 1994, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 A Lei de Acessibilidade de 2000, a Lei de 10.436 de 2002, o Decreto 5626 de 2005, o Decreto também de 10.502 barra 2020 que se refere à Política Nacional de Educação Especial Em relação aos recursos metodológicos para o ensino de surdos, baseamos em autores como Marx, que revela a habilidade das pessoas surdas em combinar imagens e conceitos para construir e assimilar o conhecimento Também trouxemos Healy, que menciona a relevância dada às representações visuais no intuito de formação de conceitos e desenvolvimento do raciocínio Também nos baseamos em muitos momentos em Lacerda, Santos e Caetano, 2018 Por focar em estratégias no ambiente de ensino com alunos surdos ao mostrar a importância e a parceria do professor e intérprete na melhoria do ensino de surdos Com relação aos recursos audiovisuais, ele se apresenta como uma ótima ferramenta para o ensino de surdos, por contemplar o aspecto visual do sujeito surdo Nos baseamos em autores como Beloni, que apresenta o recurso audiovisual como instrumento de inclusão na escola por propiciar que o aluno e o professor participem e intervenham não somente como usuários e receptores, mas também como criadores Também nos baseamos no autor Mohan, 2017 onde percebe o recurso audiovisual como atrativo para os alunos por assemelhar a TV, levando-os a aproximar do seu cotidiano possibilitando, de acordo com o objetivo do professor, proporcionar uma leitura crítica e formação de alunos mais conscientes A abordagem CTS-A foi ancorada em autores como Nascimento e Lissíngia, 2006 Para quem o ensino do conteúdo envolvendo o CTS é importante por possibilitar a inserção de discussões e por estimular reflexão e argumentação a respeito das questões sociocientíficas vivenciadas no cotidiano do aluno atribuindo significado ao conteúdo ministrado e o desenvolvimento de uma postura de tomada de decisões éticas e democráticas Silva, 2017 Traz apontamentos quanto à temática de radiações solares Tema que suscita várias vertentes Tanto prejuízos como benefícios para a saúde e a possibilidade de argumentação dos alunos sobre esses assuntos por estar presente no contexto de vida deles Santos, 2008 argumenta que não se trata de uma educação contra o uso da tecnologia e nem uma educação para o uso mas uma educação em que os alunos possam refletir sobre a sua condição no mundo frente aos desafios postos pela ciência e tecnologia Com relação ao método de pesquisa, nossa pesquisa foi pautada em uma pesquisa qualitativa Optamos pela modalidade do tipo intervenção pedagógica que de acordo com o Daniane, 2012, tem um caráter de inovação apresentação de novas práticas, contribuindo para o avanço do ensino, aprendizagem e impacto sobre a prática docente Como instrumento de coleta de dados, exploramos a observação Também nos baseamos na técnica de investigação por meio de questionários, tanto inicial e final O público participante da nossa pesquisa foram 10 surdos Dentre eles, surdos horarizados, surdos implantados e o que utilizavam a língua de sinais e surdos sinalizantes Como foi um curso de extensão, no modelo remoto devido à pandemia da Covid-19 tivemos participantes de Jataí, Mineiros, Iporá e até mesmo de Oberlândia do estado de Minas Gerais O curso foi desenvolvido por sequência de atividades composta por 7 atividades Dentre essas, 4 atividades síncronas, com duração de 2 a 3 horas e 3 atividades assíncronas, com duração de 2 horas no mini Os recursos audiovisuais elaborados foram apresentações gráficas que são slides, vídeos interpretados e videoaulas E para as atividades, elaboramos 3 apresentações gráficas Um para cada encontro síncrono Este foi o slide do primeiro encontro que traz a explicação sobre a radiação solar sua relação com a saúde e o meio ambiente O segundo slide dava continuidade na explicação do conteúdo sobre radiação solar trazendo explicações sobre a incidência de radiação na Terra uma parte histórica do surgimento do protetor solar O terceiro slide, que se refere ao terceiro encontro síncrono foi trabalhado os conteúdos sobre a radiação voltada à medicina e o acidente do Césio-137 Quanto aos vídeos interpretados, em um total de 5 foram abordados conteúdos referentes à radiação e sua relação com a saúde humana priorizando a abordagem CTS-A O primeiro vídeo interpretado foi o Ozi, ozônio Ele traz questões referentes à radiação ultravioleta e proteção da camada de ozônio O vídeo como o Solte-V relaciona a radiação solar e a pele humana com foco no câncer de pele O vídeo Biografia de Marie Currie aborda a radioatividade, questões científicas específicas e o uso no tratamento do câncer O vídeo Alimentos Podem Te Matar destaca sobre as substâncias radioativas presentes nos alimentos naturalmente, mas que sua concentração não causa danos à saúde O vídeo Caminhos do Césio-137 referente ao acidente radiológico que ocorreu em 1987 na cidade de Goiânia e que deve ser conhecido e relembrado para que os prejuízos sociais e ambientais sirvam de informação e alerta E para complementar os recursos audiovisuais elaboramos três vídeo-aulas com abordagem CTSA e após cada vídeo realizamos explicação de conceitos de acordo com o conteúdo abordado O primeiro se referia à radiação solar O segundo se referia à radiação e suas aplicações na medicina E o terceiro se referia ao acidente radiológico Césio-137 Para além, foi elaborado um glossário com os principais sinais utilizados na área da radiação adotados nos recursos audiovisuais apresentados aos participantes do curso de extensão Dentre as atividades, trabalhamos conteúdos com o apoio dos recursos audiovisuais De acordo com a seguinte sequência Na primeira atividade, tivemos após a apresentação do curso e objetivo, o questionário inicial que foi acessível com perguntas em língua de sinais e respostas com imagens para facilitar a compreensão dos participantes No segundo encontro, foi apresentado o conteúdo de radiação solar com apresentações gráficas, que são os slides como também uma parte da videoaula sobre o mesmo tema e o vídeo interpretado o de ozônio Na terceira atividade, tivemos atividades práticas e uma delas foi a utilização de um aplicativo referente à proteção e informação a respeito do câncer de pele Na quarta atividade, teve a continuação da aula sobre a radiação solar com apresentações gráficas e videoaulas sobre o tema Também teve o vídeo interpretado como só o TV E além disso, tivemos momentos de diálogos Na quinta atividade, trabalhamos sobre a história da radiação com uma videoaula sobre radiação na medicina e o vídeo interpretado, os alimentos podem te matar Na sexta atividade, foi trabalhado por meio de slides o aspecto histórico do raio-x Evolução dos equipamentos médicos, o acidente do 737 E houve apresentação de uma videoaula sobre o acidente do 737 em Libras Além de diálogos ao longo dessa atividade Na sétima última atividade, para reforçar o conteúdo do acidente do 737 Foi enviado aos participantes um vídeo interpretado cujo título é Caminhos do Césio 137 E foi realizado o questionário final Também acessível em Libras e com imagens Após a introdução do conteúdo e apresentação das videoaulas referente à radiação solar Sempre a gente estimulava os participantes com perguntas para que pudessem expor suas opiniões e ter uma interação com o conteúdo e eles apresentarem dúvidas, caso tivessem E uma dessas indagações foram Você tinha conhecimento e clareza dessas informações abordadas no vídeo sobre radiação solar? E de acordo com as aulas e vídeos O que não sabia, agora sabe Destacamos o participante A7 Eu, quando estudava lá no ensino médio Já explicaram sobre CFC Só que eu não entendi o que é essa palavra Não tinha importância nenhuma Agora, com vídeo, entendi de forma clara Com legenda, tinha intérprete de forma clara E vi que essa informação é muito importante E antes eu não sabia Uma outra pergunta foi O desenvolvimento tecnológico da sociedade tem promovido interferência na camada de ozônio? O participante responde Sim, substâncias que contém CFC estão sendo jogadas no ar Estão destruindo a camada de ozônio Em relação à pergunta Onde encontramos CFC? Só nas indústrias? Somente dentro de indústrias? O participante responde Desodorante e inseticida Assim foi possível verificar Com essa sequência de respostas Que o participante Internalizou o conceito Apresenta coerência nas respostas E faz uso de termos científicos Como CFC e camada de ozônio Continuando mais resultados Em outro momento da sequência de atividades Sobre a aprendizagem do conteúdo de radiação solar Referente ao vídeo Como o solte-v O participante A2 respondeu Não entendi agora o que é o VA e o VB E os níveis de proteção do protetor solar De forma geral Os participantes desconheciam O que significavam os fatores de proteção 15, 30, 50, 70 Na embalagem Do protetor solar Também muitos desconheciam Que a radiação solar Que incide pela manhã É diferente do período da tarde E que existem roupas Óculos e sombrinhas com proteção UV Conforme a resposta do participante Não tinham conhecimento De que as lentes dos óculos Protegiam contra a radiação UV Comprava óculos Só pelo fato de ser bonito Tirar uma foto Tem que comprar um original Tem aqueles falsos Mas precisa saber se tem UV ou não Então nesse sentido Observamos que o acesso à informação E conhecimento Leva a uma mudança de postura Às situações do cotidiano Ao dizer que é preciso Comprar óculos com proteção UV Para evitar problemas na visão Trazendo a fala de Marques Onde menciona a importante habilidade Dos surdos De combinar imagens e conceitos Para construir Assimilar o conhecimento Apresentamos uma imagem E após termos realizado A leitura da fala dos personagens Perguntamos do porquê Das pessoas precisarem se esconder O participante A8 respondeu Nossa, interessante essa imagem Né? Risos, né? Nossa, muito interessante Lembro quando fiz raio-x no hospital Lembro que é bem parecido com essa imagem O profissional não fica no local Ele sai Sabe que não pode receber isso todo dia Então, agora eu percebi o porquê ele sai Antes eu não sabia porquê ele saia E eu ficava sozinha Por quê? Agora interessante Agora eu já sei Percebemos nessa fala A satisfação ao associar a imagem A sua vivência Atribuindo sentido para o conteúdo Também observamos A construção do conhecimento E coerência na associação feita Entre o tema e sua vivência Também perguntamos Se eles consideravam Que o uso de imagens e vídeos Contribuiu para a compreensão Dos conteúdos sobre radiação E que justificassem sua escolha Todos foram unânimes Em afirmar que o ensino nesse sentido Contemplando imagens e vídeos De forma acessível Contribuiu para a aprendizagem do conteúdo Destacamos a fala de A7 Anos atrás Quando eu estudava Só tinha palavras Não conseguia entender De forma clara Só o básico Bem simples Bem pouco Mas agora Com os vídeos e imagens Consegui entender claramente Foi perfeito Quero muito que continue Com informações A partir de imagens Para que eu entenda mais fácil E fixe esse conhecimento Para que no futuro Caso eu precise Dessas informações Eu me lembre delas Ah, eu vi a foto Ah, eu vi o vídeo Eu me lembro Mas quando é palavra Eu vejo Mas esqueço Mas quando é imagem Eu guardo O vídeo Eu guardo E compreendo Isso é muito importante Ajuda muito No decorrer Quando me deparar Com situações nesse sentido Eu lembrarei Ah, o curso A importância disso Eu conseguirei Correlacionar A situação Com o que eu estudei E o que aprendi Essa lembrança É muito importante Gostei muito Muito obrigada E essa resposta Vem de encontro A fala de Marx Onde o pensamento Da pessoa surda É dependente Das imagens Não só para expressar Mas também Para existir Cada imagem Relaciona Alguma coisa Com outra Estabelecendo Sucessivas Relações Assim Entendemos Que o ensino Inclusivo De qualidade Para surdos Não pode estar Vinculado Somente a textos E oralidade É necessário Explicar O conteúdo De forma Que envolva A especificidade Visual Desse sujeito Surdo E a abordagem CTSA Contribuiu De forma Significativa Na aprendizagem Assim Consideramos Que os recursos Audiovisuais Apresentam Alto potencial Para a aprendizagem Quando são Contemplados De forma Adequada As especificidades Linguísticas E culturais Dos alunos Observamos A necessidade De formação E capacitação De professores Com enfoque E metodologias De como adotar Estratégias visuais Para o ensino De alunos surdos Verificamos Que a parceria Entre professor E intérprete É essencial Para a aprendizagem Das pessoas surdas Como também A contribuição De outro profissional Capacitado Para a validação Da interpretação Dos vídeos Permitindo qualidade Do material Ofertado Verificamos Que ensinar Em uma perspectiva CTSA Oportuniza mudança De aluno passivo Para participante ativo Argumentações Coerentes Formação De conceitos Científicos Construção De relações Entre ciência Tecnologia E suas consequências Para a sociedade E meio ambiente Também Cristicidade Envolvendo Essas questões É importante Ressaltar Que o material Elaborado Para essa pesquisa O produto educacional Contribuiu Com a atuação Docente Em sala de aula Em especial Frente aos estudantes Surdos Entretanto São necessárias Mais pesquisas Sobre acessibilidade Por meio De recursos Audiovisuais Disponibilizados Aos professores Com enfoque CTSA Para garantir A todos O acesso Ao conhecimento Quanto ao produto Educacional O seu objetivo Foi atender A demanda De formação Continuada De professores Se configurando Uma sequência De atividades Por meio De recursos Audiovisuais Acessíveis Em Libras E legendado Na busca De contemplar A especificidade Linguística E cultural Do sujeito surdo Associando O conteúdo Programático As situações Do cotidiano No acento De promover Uma aprendizagem De forma clara Acessiva E igualitária E foi nessa direção Que todo o material Fora pensado E planejado Esses materiais Estão disponibilizados Na minha conta Do Youtube Que se chama Tábil Camila E quando você Acessa Na playlist Tem a pasta Produto Educacional Ao clicar Nessa pasta Terá todos os materiais Audiovisuais Elaborados Interpretados E legendados E assim Finalizamos Nossa apresentação Segue abaixo As referências E agradeço a presença Muito obrigada Agradeço Primeiramente a Deus Agradeço a Deus Minha filha Que tem sido Que tem sido formado Que apresentam E apresentam Para mim Muito obrigada Obrigada Também Também agradeço